O meu amor, por que pensas ainda em mim? O meu amor, por que pensas ainda em mim? Teu olhar quando sinto cair no meu O que sofro não posso dizer-te porque Minha paz na garganta morreu Hoje em dia que vivo sozinho Recordando o calor que citei O meu amor, por que pensas ainda em mim? Hoje em dia que vivo sozinho Recordando o calor que citei Ao invés de saudade e o carinho Se enrororo de lembrar que te amei E ainda faz uma antiga promessa Que sua boca tremendo dizia E que nunca supusse hoje em dia Diz que estesse uma moça distensa Guarda a pena lembrante no fio O que penso a lembrar-me de ti Não recordo seu beijo A nada esquecido Nem lamento este amor Se perdia Seu amor, por que pensas ainda em mim? Seu amor, por que pensas ainda em mim? Seu amor, por que pensas ainda em mim? Não queremos a vida passada Por que todo romance tem fim Se eu olhar, quando sinto cair no meu O que sopro não posso dizer-te porquê Minha paz na garganta morreu